Oh mamãe querida, tu és minha vida, minha doce guarida, meu santo presente Teu riso amoroso, meu pranto acabou, se sou o que sou, devo a de somente Querido papai, que tanto me atrai, teu nome não sai do meu coração Cresci a teu lado, mirando os espelhos, dos santos conselhos, não esqueço não Mamãe carinhosa, joia primorosa, a mais linda rosa que a roseira tem Sacrário do amor, mulher quase santa, imaculada planta, semente do bem Papai velho amigo, em qualquer perigo, estarás comigo na vida e na morte O pai é do filho, a felicidade, não há tempestade que o pai não suporte Querida mãezinha, doente, velhinha, capileira, alvinha, parecendo um véu Chorando ou sorrindo, tem tanta beleza, retrata a pureza dos anjos do céu De noite ou de dia, papai é meu guia, de mim quem seria sem ele, sem ela Tudo quanto eu quero, mamãe adivinha, quanto mais velhinha, mais linda e mais bela Mamãe teu amor, tem tanto esplendor, teu beijo de flor, transborda alegria Quando estás rezando diante a Jesus, o mártir da cruz, pensa que és Maria Meu papai amado, teu nome é sagrado, por mim adorado, tu és meu juiz Disse o Criador, no monte Sinai, respeita teu pai, que serás feliz A mãe de Jesus, ao vê-lo na cruz, dos olhos azuis, o pranto corria Que tanta tristeza, saudade e amor, entre o Salvador e a Virgem Maria Fiz estes versinhos, quando os passarinhos, cantavam em seus ninhos, para os meus papais Mamãe é rainha, papai é o rei, dos dois eu não sei de quem gosto mais Mamãe é rainha, papai é o rei, dos dois eu não sei de quem gosto mais Com quinze anos de idade, eu amei Maria Chamei ela pra fugir, ela me disse que ia, já distante, só luçando, ela chorava e dizia Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? Era uma noite de lua, ia eu e ela andando, doze horas mais ou menos, o gali estava cantando E eu com medo que alguém ouvisse Maria chorando Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? Pelas sombras da ramagem eu abraçava Maria Naquele bosque esquisito que só o vento bulia E Maria me molhava com as lágrimas que vertia Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? Maria me abraçava, não parava de chorar Dizia, deixei meus pais só pra te acompanhar Mas só tenho doze anos, estou nova pra casar Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? Fiquei tremulo de emoção quando ela disse assim Perguntei se ela queria voltar para seu jardim Ela disse, eu só não volto porque é melhor pra mim Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? Maria disse, eu queria casa de véu e capela Conra honestidade pra igreja donzela Debruçada nos meus braços, ali chorava eu e ela Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? Ai ai, ui, 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 ai, ai, cadê mamãe, aonde está papai? O amor de mãe é doce e fiel É lindo o vergel de flores mimosas Das santas da terra tu és mais bonita Sagrada e bendita e das mais piedosas Das santas da terra tu és mais bonita Sagrada e bendita e das mais piedosas Mãezinha querida, te acho tão bela Nem rosa, amarela, sem tua aparência Tu és sofredora, mas compadecida Que arriscaste a vida por minha existência Tu és sofredora, mas compadecida Que arriscaste a vida por minha existência Enquanto eu criança você me zelava Me amamentava com tanto carinho Quando eu chorava na minha redinha Você mamãezinha cantava baixinho Quando eu chorava na minha redinha Você mamãezinha cantava baixinho Andei muitos dias nesses seus bracinhos E muitos beijinhos de você ganhei Você se sentava em cima do solo E neste seu colo eu também cochilei Você se sentava em cima do solo E neste seu colo eu também cochilei Só a mãe querida reúne a família A casa mobília ela sabe ajeitar Se a filha chora, a mãe lhe acarinha Se sair sozinha, a mamãe vai buscar Se a filha chora, a mãe lhe acarinha Se sair sozinha, a mamãe vai buscar Feliz quem tem mãe nesse belo dia Com tanta alegria vai lhe abraçar Pra vê-la alegre abraçar chorando E abençoando pra Deus lhe ajudar Pra vê-la alegre abraçar chorando E abençoando pra Deus lhe ajudar Nesta data magna de tanto valor Por ser cantador fiz esta canção Pra dar de presente Pra dar de presente A minha mãezinha A única rainha do meu coração Pra dar de presente A minha mãezinha A única rainha do meu coração Não é corrigindo o próximo Nem me julgando capaz E conserta os defeitos Dos nossos primeiros pais Mas quero dizer cantando O mal que a inveja faz A inveja não pertence A inveja não pertence A o Deus da divindade É companheira do crime Inimiga da verdade Irmã gêmea da intriga E prima da falsidade Por inveja satanás Enganou Eva e Adão Só pra ter gosto de vê-los Na garra da maldição Caim por ser invejoso Assassinou seu irmão O sujeito ambicioso Só é quem quer ser direito Se vê seu vizinho bem Se mostra mal satisfeito Entristece e fecha a cara Começa a botar defeito Os sinais dos invejosos Primeiro é contar vantagem Segundo inventa mentira Terceiro ter pabulagem Quarto é enganar o próximo E quinto é não ter coragem Se o invejoso vê seu próximo Se o invejoso vê seu próximo ganha dinheiro Manda fazer um feitiço Que atrase o companheiro No fim o feitiço vira Por cima do feiticeiro A língua do invejoso Sapeca como um coivara Seus olhos são duas tochas Dando circuito na cara Queima que abre feridas Que com cem anos não sara A pessoa ambiciosa Não dá valor ao alheio Sendo bom acha ruim Sendo bonito acha feio E de tudo quanto não presta Vivem socada no meio Dê a Deus o que é de Deus Como Deus deixou escrito Dê a César o que é de César Que assim eu admito Respeite mais o alheio Deixe a inveja que é feio Ame a Deus que é mais bonito Respeite mais o alheio Deixe a inveja que é feio E ame a Deus que é mais bonito Hoje sem carinho Eu vos encaminho Mais uma história Tristonha sonhar Com a índia linda Que um dia em Olinda Brincando na praia Começou a me amar Foi a sua taba E o morubixaba Perdi ao pajé Que me feitiçasse Se eu lhe encantasse Pra eu não amar a índia caité Destinei-me logo Roubei a donzela Sentindo a cabocla Sentindo a cabocla Beijar minha boca E eu nos braços dela Destinei-me logo Roubei a donzela Sentindo a cabocla Beijar minha boca E eu nos braços dela E eu nos braços dela Do Iara fez uma cabana Pra nela viver Nasceu uma filhinha Linda garotinha Que entre os abraços Começou a crescer Sentada na areia Quando a lua cheia Sentia a brisa Suave soprar As pequenas blumas E as brancas espumas E o verdor da onda Da água do mar Quando cai a tarde Olha o oceano A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano Quando cai a tarde Olha o oceano A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano A chuva caia E a água subia A nossa cabana Começou a pender A guri caiu A cabocla viu Se jogou na água Pra lhe defender Com a filhinha amada Morreu abraçadas A onda levou As pra dentro do mar Cheguei neste dia Com tanta agonia E fui parar na praia Tristonho a chorar Quando cai a tarde Olha o oceano A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano Hoje eu vou à praia E escuto a jandaia A sereia canta Eu penso que essa é sim Sentada na areia Correndo na veia O rio de sangue Da raça topê E eu tão sozinho Sem nenhum carinho De uma filhinha Que por sonho vem Dormi ao meu lado E este mamalvado Não me dá notícia Onde está meu bem Quando cai a tarde Olha o oceano A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano A maré estronda A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano A maré estronda E vai crescendo A onda do meu desengano A maré estronda A maré estronda E vai crescendo E vai crescendo A maré estronda E vai crescendo Eu estou sentindo saudade Por não ver mamãe nem papai Um casal jamais esquecido Que de minha lembrança não sai Um casal jamais esquecido Que de minha lembrança não sai O meu pai é aquele velhinho Que segui toda sua doutrina Um dos santos fiel e incansável Que me deu a maior disciplina Um dos santos fiel e incansável Que me deu a maior disciplina E mamãe a melhor professora Que ensina aos filhos que tem É a pússola do lar que orienta Aos filhos caminhos do bem É a pússola do lar que orienta Aos filhos caminhos do bem E papai o melhor conselheiro Que fez tudo pra mim ver sorrir Contou muitas histórias bonitas Para eu escutar e dormir Contou muitas histórias bonitas Para eu escutar e dormir Reconheço mamãe que a senhora Já foi vítima de um sofrer profundo Passou horas de dor Passou horas de dores na vida Pra me ver sobre a luz deste mundo Passou horas de dores na vida Pra me ver sobre a luz deste mundo Os favores que devo são tantos Que não posso pagar de uma vez Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga vocês Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga vocês Oh mamãe eu vivo triste Por não mais ver o seu rosto Quisera te ver em sonhos Pra não morrer de desgosto Quisera te ver em sonhos Pra não morrer de desgosto Não há quem faça uma base Minha cruz está perdida Por ter perdido a pessoa Que mais me zelou na vida Não há quem faça uma base Minha cruz está perdida Por ter perdido a pessoa Que mais me zelou na vida Oh mamãe não tem um gosto Meu sossego teve fim Só a senhora sabia Fazer as coisas pra mim Não vejo quem faça cálculo Do meu desgosto profundo Filho sem mãe é um ente Mais triste que tem no mundo Oh mamãe nunca mais tive Conselho de sua voz A morte transforma tudo sabe Deus Sabemos nós Mamãe aquela casinha Foi alegria da gente Mas depois de sua morte Ficou tudo diferente Mamãe aquela casinha Foi alegria da gente Mas depois de sua morte Ficou tudo diferente Mas depois de sua morte Ficou tudo diferente A mamãe eu tenho um sogro E um pai que por mim chora Belos manos lindos filhos Bons amigos toda hora Uma esposa que me zela E mais alguém que me adora Mais ninguém tem a metade da bondade da senhora Uma esposa que me zela E mais alguém que me adora Mais ninguém tem a metade da bondade da senhora Oh mamãe a sua morte Para mim foi em comum Se houver desgosto grande Este para mim foi um Já que da terra pra o céu Não vai notícia e nem vem Rogue por mim até quando Jesus me levar também Já que da terra pra o céu Não vai notícia e nem vem Rogue por mim até quando Jesus me levar também Peço permissão a Deus sagrado e reto juiz Pra cantar mais um poema Que bem inspirado fiz Dizendo que é ao mundo Um casamento feliz O homem quando se casa com uma jovem querida Meiga sincera e honesta Caprichosa e destimida Ganhou o maior presente da loteria da vida A moça quando se casa com um jovem trabalhador A moça quando se casa com um jovem trabalhador O cristão quando se casa Não é pra viver brigando É pra construir família Viver alegre cantando Nas esperanças da vida Progredindo e triunfando Na casa que existe briga Ódio ou falta de respeito Ciume, crime ou malícia Raiva ou negócio mal feito Jesus não amaldiçoa Mas não fica satisfeito Um casal pra ser feliz Precisa compreensão Não discute por tolice Saber que existe o perdão Que Jesus só quer da gente A alma e o coração Na casa que a mulher diz Casei sem gostar de ti Se o homem disser o mesmo Pode esperar a per si Que a felicidade passa Chora mas não fica ali O valor que tem o homem Sua esposa também tem Só acreditar em ambos Não censurar de ninguém Quem faz assim está fazendo Um lá para viver bem Que coisa linda um noivado De palma, capela e véu Casa para viver bem De Deus ganhar um troféu E como viver na terra Também viverá no céu Alguém diz que o amor Vem de um aperto de mão Eu assevero que sim Porque numa ocasião Apertei a mão de alguém Fiquei louco de paixão A paixão que me feriu Também feriu este alguém O amor que eu tenho a ela Ela por mim também tem Mas nosso amor é oculto Dele não sabe ninguém Nosso amor é um segredo Só quem sabe é eu e ela Mas como fui proibido De viver ao lado dela Fiz da saudade um correio Pra levar cartas pra ela A saudade é mensageira A hora vai e hora vem Quando aqui tenho saudade Quando aqui tenho saudade Ela lá saudade tem Quando ela lá tem saudade Eu por cá sinto também Sinto não morarmos juntos Para trocarmos boquinhas As nossas correspondências São através de cartinhas E a saudade leva e traz Notícias dela e minhas Quando eu não suporto mais A dor da separação Corro e vou à casa dela Corro e vou à casa dela Dou-lhe um aperto de mão E sinto amenizar um pouco A dor do meu coração Toda noite eu perco o sono Achando a cama ruim Acordo de em quando em quando Num pesadelo sem fim É a saudade me trazendo Notícia dela pra mim A saudade chega e diz Vai visitar tua amada Que pensando em teu amor Passou a noite acordada Vim da casa dela agora Deixei chorando sentada Oh saudade diga ela Que não chore assim demais Que ela chorando tanto Da desconfiança aos pais Nosso amor se desmantela E não pode viver em paz Saudade velha saudade É melhor que você vá Diga minha queridinha Que eu fiquei triste por cá Se Deus quiser qualquer dia Aparecerei por lá Não há quem saiba o segredo Da nossa grande amizade Ninguém notou nem eu digo Temendo uma falsidade Ficou só para nós três Eu e ela e a saudade Eu vou dizer outra vez Só ficou para nós três Eu e ela e a saudade E não pode vir